e aí e fala galera beleza trazer mais vocês hoje de faça me leitor 17 apresenta mais uma de vocês o maior de um clésio aí que é muito top aqui eu só tô com esse trator aqui só vou mostrar pra vocês o que que eu presentei no vídeo de ontem que esse mega trator da frente o mil e cinquenta de mil cavalos e mil e poucos cavalos a chame poucos cavalos e nem esse fim de trânsito 10 com mais fraco que tem que não faz dizer a diferença tipo a roda dele de trás que é quase da altura do trator inteiro né mas é muito diferença quase que é o quase que o aro do menor frente ao eixo do maior é uma loucura sei mas o mod do vídeo de hoje é esse daqui que é o clésio xerion 3800 vc ele tem 369 cv tem comporta 120 litros a massa velocidade de 53 km hora e é 25 euros do dia para pagar e tem configuração de só apenas pneu que é o padrão rodas duplas pneus lá de vida um pequeno corte ele tem as configurações de rodas padrão rodas duplas pneus largos peso de rodas e o padrão normal vou comprar um todo um pra já né ver tudo como que é como rodas duplas beleza pneus largos ver como que é também e peso de rodas acho que já imagina como que acho que eu tinha comprado era mais um corte infelizmente tá cheio de corte mas eu tinha comprado acho que era um peso de rodas antes vamos ver como que ele é ainda precisa ver que é também outro trator monstro só que esse que não é tão forte assim dentro do jogo pelo menos é tão forte como aquele frente mas olha o grosso desses pneus aqui é o tamanho disso aqui o pneus duplos normal e o peso de roda é este da aqui olha cadê os pesos de roda qual a diferença sinceramente não vejo diferenças mas vamos pegar esse aqui ó já que é o mais monstruoso pegamos beleza acho que o único bug dele é porque o volante não abaixa pelo menos eu não achei opção vou ver aqui ó a buzina vai ter uma função bem legal que você vai ver já já vou mostrar pra vocês vamos fazer a primeira aqui que é o control b se liga nessa animação que vai fazer aqui ó eita apertei o botão errado é control b olha essa animação que louco acho que no mundo é um trator que quando vir o lado da cabine é um que levanta ela em si infelizmente da outra pequena parte eu tomei o perdidão nesse vídeo mas é isso você pode ver ele é o único trator acho que no mundo que realmente lê troca o lado da cabine com ela toda não só o banco do eu acento o volante que olha só olha que loucura o personagem até sai dali para fazer essa troca e tipo é muito bonito trator o tamanho disso a imponência que ele provoca assim se for ver eu acho sei lá minha opinião própria achei mais bonita sim dependendo do que for fazer acho melhor usar assim sei lá porque essa frente dele que talvez pode atrapalhar às vezes mas dependendo do que for fazer também é mais bonito usar desse jeito aqui não vamos aqui mostrar outra opção que eu falei pra vocês quando vocês apertam ctrl y ele muda a direção da roda tipo agora eu apertei ctrl y onde está virando as rodas da frente de trás junto agora está virando as da frente ó e como vocês podem ver agora ele vira bem menos que ajuda para sei lá dependendo do que você for fazer ajuda mais a fazer isso aqui se apertar ctrl y de novo ele faz aquele negócio daqueles tratores da homer que eu já pensei pra vocês ele começa a andar de lado ele vai indo pra esquerda isso aqui é feito pra batata e beterraba só que eu não entendo a utilidade disso nunca fui pesquisar porque que as vezes tem essa função de ir de lado sei lá porque isso ajudaria mas é isso não eu vou dar o ctrl y de novo que agora ele vai indo pra direita ó vamos virar ele bastante assim pra ele ir virando se bem que agora ele pegou uma reta ó meio que ele desalinha aí você tem que ir alinhando ó até você achar o ponto certo e depois vai em linha reta já vamos ver agora como vocês podem ver meio que já vai em linha reta depois de um tempo meio que pega o estilo agora dá pra ver que ficou meio que com como devia trabalho maior que entre as rodas como vocês podem ver ajudou mais mas é isso galera o mod é simples mas sei lá eu acho muito legal esse mod no fs 15 tinha ele só que eu nem cheguei a baixar ele então como quando eu vi no 15 eu já meio que fiquei no 15 eu não joguei então vamos pegar o 17 e já para você aproveitar para baixar é apresentar vocês como se puder eu tô bem perdido ainda ficar sem gravar dá muita bela para mim mas é isso esse vídeo galera se eu tenho gostado se gostaram compartilha se quiser até para o final eu me engasgo né pessoal mas então se gostaram compartilha com seus amigos é pessoal até para fazer o final eu engasgo se gostaram compartilha com seus amigos seus favoritos para sei lá caso você queira ver depois ou salvar esse vídeo que você gostou e deixe seu like aí para ajudar na divulgação do canal que isso ajuda muito vocês assim não imagina tanto que isso ajudou dar o like mas ajuda bastante e não também não se esqueça de ativar os sininhos porque isso quem quiser ver todos os vídeos no canal na hora pelo menos eu que eu diz youtube para melhorar é para ativar o sininho mas é isso galera esse vídeo fui e aí e aí Obrigado.